Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Bom, nesse vídeo eu vou tratar sobre um assunto, a ovulação tardia, tá? É um assunto que eu mesma já tive muitas dúvidas, ainda tem algumas dúvidas, tá? E eu vejo que várias meninas têm bastante dúvidas sobre isso. Então eu fiz uma leitura e eu gostaria de, nesse vídeo, poder falar basicamente o que é para poder explicar, porque assim, eu sei que tem meninas que estão começando na vida de tentante agora, e às vezes elas postam alguma coisa no grupo, alguma coisa assim, e a gente fala, ah, é ovulação tardia, elas nem sabem o que é. Então, tendo esse vídeo, qualquer coisa a gente cola lá o vídeo e elas já vão ficar sabendo, tá? Então vamos lá. O que é a ovulação tardia, gente? O ciclo, um ciclo normal, comum, ele é de uns 28 dias, o comum, tá? 28 dias. E qual que é a data da ovulação? É na metade desse ciclo, no 14º dia, mais ou menos, tá? Então tudo, tudo que acontece depois desse 14º dia do ciclo, a gente já considera uma ovulação tardia, praticamente. Ali até a 15ª, 16ª, em alguns lugares que eu li, não é considerada ovulação tardia ainda. Mas dali pra frente já é. 17º, 18º, 20º dia do ciclo. Muito mais do que isso, dificilmente acontece. Eu vi casos já de ovulação no 22º dia do ciclo, né? Comprovado com o teste e tudo. Então, é isso que seria ovulação tardia, tá? Tudo que acontecer, toda ovulação que acontecer a partir do 16º dia do ciclo, mais ou menos, ok? O que que causa isso? Por quê? A pessoa vai se perguntar, ó Deus, por que isso acontece comigo, né? Que nem eu sempre perguntei, porque eu tenho, sempre tive muita ovulação tardia, tá? Vários ciclos eu tive ovulação tardia. É, atraso na, ó, eu, pelo que eu pesquisei, tá? É atraso na liberação dos hormônios responsáveis pelo amadurecimento e crescimento dos folículos. Então, assim, como eu já expliquei em outro vídeo, primeiro um folículo, vários folículos, se... Eles crescem, alguns folículos crescem, um, dois ou até três, tá? Aí um deles se rompe e solta o óvulo, tá? Isso tudo é... É realizado através do... O que acontece? Peraí que eu me embananei. O hormônio folículo estimulante, ele que faz o folículo crescer. Depois vem o LH, que é o hormônio, inclusive aquele que dá positivo no teste de ovulação, tá? O LH, ele manda uma forcinha lá e faz estourar esse folículo e liberar o óvulo, tá? Então, o que que acontece? Se o LH, ele atrasa pra mandar essa informação lá pro folículo, ele demora pra romper, tá? Então, é assim que acontece. Essa é a causa, tá? É por isso que ocorre normalmente. Quais são os sintomas de uma ovulação tardia, gente? É a mesma de uma ovulação normal. Você tá ovulando normal. Você só tá ovulando mais tarde, tá? Então, dentre as temperaturas, as mais comuns são pontadas do lado que você tá ovulando. A maioria das meninas tem, tipo, com suas coliquinhas. Ou a presença do muco elástico, normal, tá? Temperatura basal baixa, né? Porque eu não sei, não conheço muito bem sobre a temperatura basal. Ainda tô aprendendo, ainda tô fazendo. Mas eu sei que quando ela ocorre, a temperatura dá uma baixadinha, tá? Então, se você faz acompanhamento, você vai perceber. E o teste? Aquele teste de urina, tá? O teste de urina, gente, eu vou enfatizar mais uma vez. Se eu fizer um teste de urina, de LH e der positivo hoje, eu vou ovular amanhã, tá? Então, é isso os sintomas. O que atrapalha? Deixa eu só fazer um paralelo aqui, tá? Só pra vocês entenderem uma coisa. Como que você sabe também que você tá tendo uma ovulação tardia? Uma coisa que dá pra você perceber se o ciclo estiver sendo muito longo. Por quê? Porque você vai menstruar 14 dias depois da fase folicular, tem mais ou menos 14 dias. Então, você vai ovular 14 dias depois que você ovulou. Aliás, você vai menstruar 14 dias depois que você ovular. Então, quer dizer. Ai, mas nossa, eu tive um ciclo de 35 dias. Ai, então pera lá. Então, você não ovulou no 14º dia do ciclo. Porque se você tivesse ovulado no 14º dia do ciclo, você teria menstruado no 28º, tá? Então, às vezes, tem meninas que ficam com esperanças. Elas sempre têm ciclos de 30 dias, de 28 dias. E tá no 11º, 12º dia do ciclo e elas não menstruaram ainda. Elas já têm esperanças que estão grávidas. E infelizmente, né? Porque não é gravidez, então infelizmente. Pode ser que ela ovulou tardiamente. Então, realmente, a menstruação não vai descer, tá? O que atrapalha? O grande problema, na verdade... Gente, não atrapalha muito. O grande problema de você ter uma ovulação tardia é você não conseguir cobrir o período fértil. O que quer dizer cobrir o período fértil? É ter relações sexuais durante o período fértil. Eu não sei, né? Cada um tem uma vida sexual de uma forma. Mas, às vezes, tem meninas que só mantêm relações sexuais no período fértil. Então, às vezes, você tá achando que você vai ovular no 14º dia, tem relações sexuais no 14º dia, e você vai ovular lá pra frente e não tem relação sexual. Esse que é o grande problema. Como eu sempre soube que o meu ciclo, cada vez eu ovulava num lado, eu sempre, quando meu marido estava aqui o mês inteiro, eu sempre tinha relações dia sim, dia não. Porque vai saber, né? Como eu não fazia teste, às vezes eu não fazia teste e tal, então é a melhor forma. Uma outra coisa que eu li, só que é assim, gente, foi em alguns lugares que eu vi isso, outros são contras. Então, tem duas, vamos dizer assim, dois paralelos aí, tá? Tem médicos que acreditam numa coisa e tem médicos que acreditam em outras. Tem alguns que dizem que o problema é que a fase lútea, a fase lútea, ela é menor, tá? Há controvérsias, né? E você tendo uma fase lútea menor, o que que acontece? Você dificulta a implantação do embrião, do embrião não, do óvulo fecundado na parede uterina. Então, às vezes você até consegue fazer a fecundação, só que ele não faz a implantação. Só que em vários outros lugares eu li que a fase lútea, ela não muda em nada. Então, assim, você ovulou no 14º dia, fase lútea de 14 dias, 28 dias. Você ovulou no 20º dia, fase lútea de 14 dias, 34 dias de ciclo, entendeu? Então, não sei, né? Quem sou eu pra falar? Mas tem essas duas coisas, então vou deixar pra vocês fazer o que vocês... imaginarem o que vocês quiserem. Bom, mas eu tenho uma palavra de esperança. Quando eu engravidei em novembro, que eu sofri o aborto, tudo depois, isso não tem nada a ver, eu ovulei no 20º dia do ciclo. Isso não é porque eu acho que eu ovulei, porque eu senti que eu ovulei. Quando eu fui fazer o primeiro ultrassom da gravidez, a médica, que é inclusive a que eu fiz o ultrassom, eu tô fazendo os ultrassons seriados com ela, ela me falou, falou assim, ó, você ovulou no 20º dia do ciclo. Então, eu engravidei normalmente, gente, e eu conheço várias pessoas, aliás, eu conheço meninas, tá? Eu conheço uma menina que ela sempre teve o ciclo normalzinho, ela teve ovulação tardia e engravidou naquele ciclo. Então, né? É a vontade de Deus, como a gente diz, né, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que eu tenha sido clara, tá? Sobre ovulação tardia. É bem simples, gente, não é nada, não é um bicho de sete cabeças, é alguma coisa pra gente só prestar atenção, tá? Se vocês curtiram, gente, dá um curtirzinho, um curtir aí, né, dá um joinha e não esqueça de se inscrever no meu canal, tá? Um beijo pra vocês! Um beijo pra vocês!